A intrigante transformação de 36 famosos A harmonização facial tornou-se uma febre entre as celebridades E não é de se surpreender Confira agora a lista de 36 famosos que aderiram a esse procedimento revolucionário E descubra como eles se transformaram Antes de começar, deixe um like no vídeo e se inscreva no canal Graciele Lacerda Noiva de Zezé de Camargo, Graciele decidiu investir em uma harmonização facial Para aprimorar seus traços marcantes Garantindo ainda mais destaque com seu sorriso encantador Gabi Martins A ex-BBB 20 conquistou os telespectadores com sua doçura e talento musical Mas decidiu dar o upgrade em sua aparência Sua harmonização facial ressaltou ainda mais sua beleza Atreindo olhares por onde passa Carlinhos Maia O influenciador conhecido por seu humor irreverente Também decidiu embarcar nessa onda de transformações Com a harmonização facial Carlinhos exibe agora uma aparência ainda mais magnética e deslumbrante Fanny Pacheco A ex-BBB 7, que sempre encantou com sua personalidade vibrante Surpreendeu a todos com sua harmonização facial Seu rosto agora exibe uma suavidade irresistível Sara Andrade Participante do BBB 21, Sara já chamava atenção por sua beleza única Com a harmonização facial, sua expressão ficou ainda mais marcante e cativante Arcribiano O Bill Outro participante do BBB 21, Bill conseguiu reaçar sua masculinidade com a harmonização facial Seus traços agora exibem uma simetria invejável, atraindo olhares e admiradores de todo o Brasil Nayara Zevedo A talentosa cantora também optou por uma harmonização facial e o resultado é impressionante Seu rosto exibe uma harmonização perfeita entre os traços, deixando ainda mais radiante nos palcos Ariad Narantes A ex-BBB 11, conhecido por sua personalidade marcante, não hesitou em passar pela harmonização facial Agora sua aparência reflete seu poder e confiança, fazendo-a brilhar onde quer que vá Cadu Moliterno O renomado ator brasileiro surpreendeu a todos com sua transformação sutil, mas poderosa Sua harmonização facial reaçou sua beleza atemporal, mantendo sua presença marcante na mídia Eliezer Participante do BBB 22, Eliezer decidiu aperfeiçoar sua aparência com harmonização facial Seu novo visual é sinônimo de sofisticação e carisma, conquistando admiradores por toda parte Kéfera A influenciadora que sempre teve uma legião de fãs decidiu levar sua beleza a um novo patamar Sua harmonização facial proporcionou um encontro facial perfeito, tornando-a ainda mais magnética nas redes sociais Lucas Bissoli Outro participante do BBB 22, Lucas optou por uma harmonização facial para realçar seus traços masculinos Seu novo visual é de tirar o fôlego e tem conquistado corações por todo o Brasil Eslovênia Participante do BBB 22 também não ficou de fora dessa tendência Com uma harmonização facial impecável, Eslovênia agora exibe um olhar penetrante e uma beleza que não passa despercebida Vini O carismático participante do BBB 22, transformou-se por meio da harmonização facial Seu novo visual reflete sua personalidade marcante, transformando-o ainda mais atraente para seus seguidores Bruna Gonçalves Outra participante do BBB 22 que decidiu apostar na harmonização facial Seu rosto agora exibe uma perfeita simetria e uma beleza estonteante, elevando sua beleza nas redes sociais Tami Miranda Filho de Gretchen e conhecido por sua personalidade forte, Tami embarcou na onda de harmonização facial Sua transformação realçou ainda mais sua masculinidade, tornando-o um exemplo de confiança e beleza Larissa Tomásia Participante do BBB 22 também optou por uma harmonização facial e o resultado é simplesmente deslumbrante Seu novo visual ressalta seus traços delicados, conquistando admiradores por todo o país Daniel Rocha O talentoso ator brasileiro decidiu dar um toque de perfeição à sua aparência com uma harmonização facial Seu rosto agora exibe uma harmonia impecável, garantindo um charme magnético em todas as suas atuações Leo Stronda O influenciador, conhecido por sua dedicação aos treinos e boa forma física, não deixou-o de cuidar da sua aparência Sua harmonização facial realçou ainda mais sua beleza máscula, conquistando ainda mais fãs Gustavo Lima O renomado cantor sertanejo decidiu apostar na harmonização facial para aprimorar seu visual carismático Seu rosto agora exibe uma perfeita harmonia entre os traços, deixando-o ainda mais sedutor em cima dos palcos Bianca Dradi A Boca Rosa A ex-BBB 20 e influenciadora também chamou a atenção por sua beleza única Com a harmonização facial, sua aparência ganhou um toque extra de sofisticação, tornando-a uma verdadeira referência de estilo Milady Mihaly A influenciadora e empresária também se rendeu aos encantos da harmonização facial Seu rosto exibe agora uma harmonia perfeita entre os traços, realçando ainda mais sua elegância e seu charme André Sorbetão A ex-Paquita, que encantou o Brasil nos anos 80 e 90, decidiu aprimorar sua aparência com uma harmonização facial Seu novo visual mantém sua beleza clássica, conquistando admiradores por todo o país Adélia A ex-BBB 16 optou por uma harmonização facial para realçar ainda mais sua beleza marcante Seu rosto exibe agora um equilíbrio perfeito entre os traços, deixando-a irresistível aos olhos dos seus seguidores Rafaela Santos A irmã do jogador de futebol Neymar também decidiu investir na harmonização facial Sua transformação revelou uma aparência ainda mais delicada e elegante, tornando-a um ícone de estilo e beleza Nadine Santos A mãe de Neymar não ficou fora dessa lista, com sua harmonização facial cuidadosamente planejada Ela conquistou uma aparência rejuvelecida e radiante, chamando a atenção por onde passa Gui Napolitano Participante do BBB 20, Gui decidiu aperfeiçoar sua aparência com a harmonização facial Seu novo visual destaca ainda mais seus traços másculos, conquistando admiradores por todo o país Guilherme Leicam O talentoso ator brasileiro também entrou para a lista de famosos que aderiram à harmonização facial Seu rosto exibe agora uma simetria perfeita e uma beleza cativante, mantendo o destaque nas telinhas Solange Gomes A ex-participante de A Fazenda surpreendeu a todos com sua transformação após a harmonização facial Seu rosto exibe uma harmonia invejável, realçando sua beleza natural e encantando seus seguidores MC Gui O cantor, conhecido por seu talento musical, decidiu elevar seu visual a outro nível com a harmonização facial Seu rosto exibe uma beleza magnética e uma confiança renovada, conquistando fãs por todo o país Rico Melquides Outro ex-participante de A Fazenda que optou pela harmonização facial Sua transformação revelou um rosto perfeitamente equilibrado, destacando ainda mais sua personalidade marcante e seu carisma Dion Alves O cantor também aderiu à harmonização facial, buscando aperfeiçoar sua aparência Seu rosto agora exibe uma simetria impressionante, tornando-o ainda mais cativante para seu público Thierry O renomado cantor sertanejo também decidiu embarcar na tendência de harmonização facial Seu novo visual reflete sua personalidade carismática e seu talento artístico, atraindo ainda mais admiradores Bruno Gaga Participante do BBB 23, Bruno optou por uma harmonização facial para realçar sua beleza única Seu rosto exibe agora uma harmonização perfeita entre os traços, conquistando fãs dentro e fora do programa Latino O estiloso cantor conhecido por suas músicas hits decidiu elevar sua aparência ao novo patamar Sua harmonização facial realçou seus traços marcantes, proporcionando uma aparência rejuvelecida Essa lista de famosos que aderiram à harmonização facial revela o quanto a busca pela perfeição estética é uma constante no mundo das celebridades A harmonização facial se tornou uma ferramenta poderosa para realçar a beleza natural, proporcionando traços mais simétricos, pele rejuvelecida e uma aparência mais atraente Os resultados são impressionantes, com cada famoso apresentando uma transformação sutil, porém marcante, que conquista admiradores e gera comentários nas redes sociais Até o próximo vídeo